Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 5 de outubro. O presidente Michel Temer tem agenda hoje no Pará e no Maranhão. O repórter João Pedro Neto tem os detalhes agora pra gente. Bom dia, João. Oi, Carla. Bom dia pra você também. Bom dia a todos. É isso. Como você falou, o presidente Michel Temer cumpre agenda fora de Brasília nesta quinta-feira em dois estados diferentes. Na parte da tarde ele vai estar no Maranhão, onde vai visitar o centro de comando de Alcântara, que é onde fica aquela base de lançamento de foguetes da Força Aérea Brasileira. Antes, agora pela manhã, o presidente vai a Belém do Pará, onde vai assinar em uma cerimônia um protocolo para a destinação social de um terreno mantido pela União para ser usado pela Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. Inclusive, o presidente falou agora mais cedo pelas redes sociais sobre o assunto. Ele disse que é uma honra estar podendo participar e escrever mais um capítulo dessa história. Lá na cidade, lá em Belém, já estão chegando milhares de turistas de todo o Brasil para acompanhar o Sírio de Nazaré, que tem a principal procissão acontecendo nesse próximo domingo. O Sírio de Nazaré é a maior manifestação religiosa do Brasil, uma das maiores do mundo. Reúne cerca de 2 milhões de pessoas todos os anos. A nossa equipe, a equipe da TVNBR, já está lá em Belém e preparou uma reportagem para mostrar como esse evento movimenta a rotina e a economia da cidade. Vamos ver. Ao som de um ritmo típico do Pará, o Carimbó, turistas chegam para o Sírio de Nazaré. Há uma previsão de 110 mil passageiros embarcando e desembarcando por aqui, o que representa um incremento de 5% considerando os números do ano passado. A gente teve uma demanda extra de 45 voos que serviram para, junto com os voos ordinários, confirmarem essa demanda para nós. Uns vêm pela primeira vez. Na verdade, eu vim porque o culpado meu vai pagar uma promessa e eu vou ajudar ele na corda. Outras já conhecem bem a festa. É uma festividade muito bonita. E vêm as comidas típicas que a gente também está acostumado. Nessa época também tem a maniçoba. O mês de outubro já é tradicional aqui em Belém por conta do Sírio de Nazaré, uma das maiores celebrações religiosas do mundo. São 12 grandes procissões e, ao todo, 15 dias de festividades. Com toda esta história, o Sírio de Nazaré também tem outras funções, como movimentar a economia local. A expectativa da Secretaria de Turismo do Pará é que pelo menos 100 milhões de reais sejam movimentados durante o Sírio. Uma parte deste valor deve passar pelo frenético movimento dessas barracas no mercado ver o peso. Fundado em 1901, ele é um dos mercados públicos mais antigos do Brasil. A expectativa dá muita gente, né? Tem muita gente de fora, principalmente os turistas que gostam aqui do Pará, que vem apreciar a nossa profissão na Senhora de Nazaré e dá muito movimento. Muito bonito, muita variedade, muita fruta, tempero, artesanato. No Brasil, o turismo religioso e o que está ao redor dele como comércio movimentam por ano 15 bilhões de reais de acordo com as estatísticas oficiais. Em frente à Basílica de Nazaré, este vendedor de lembrancinhas do Sírio já faz as contas. Dessa semana ainda, quando eu estou trabalhando com os kits religiosos, é que eu faço pelo menos uns 2 mil reais vendendo esses kits. Então, uma média dos 200 kits para serem revendidos até domingo, no dia do Sírio mesmo. E este ramo do turismo tem potencial para crescer ainda mais. Já estão mapeados 96 destinos ligados a eventos religiosos em mais de 300 municípios no Brasil. Quando uma pessoa, um turista, viaja por motivação religiosa, ele acaba querendo também, sendo motivado pelo patrimônio, por observar o patrimônio, por observar expressões culturais que existam naquele destino também. Ele vai buscando um conjunto que aquele destino tem. É por isso que os destinos devem se preparar cada vez mais no sentido de receber esse turista da forma mais... de ter atividades para todos esses tipos de turistas. E o presidente Michel Temer esteve nesta quarta-feira em São Paulo para participar da entrega de ambulâncias da frota do Serviço Móvel de Urgência, o SAMU. Mais de um bilhão de reais vão ser utilizados para fortalecer o atendimento aos usuários do SUS. Elas serão usadas para salvar vidas. São 225 ambulâncias para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, uma frota novinha que vai atender cidades de vários estados do país que não teriam como comprar uma ambulância desta. Quem vai ganhar com isso é a nossa população, melhorar o serviço da qualidade da saúde, porque o município sozinho não tem condições de comprar uma ambulância desta. Os veículos fazem parte do programa do Ministério da Saúde para a renovação da frota do SAMU, que prevê a entrega de 2.249 novas ambulâncias em todo o país. A iniciativa do governo federal vai beneficiar 134 regiões que ainda não possuem esse serviço. Com isso, a cobertura à população chegará a 83,4% em todo o país. O presidente Michel Temer e o ministro da Saúde, Ricardo Barros, fizeram a entrega das ambulâncias e conheceram um dos veículos equipados com instrumentos de uma UTI móvel. Os recursos para a renovação da frota do SAMU vêm de uma verba de mais de um bilhão de reais do Ministério da Saúde, destinados não só à compra de novos veículos para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mas também para a aquisição de ambulâncias brancas, aquelas usadas para o transporte de pacientes que precisam passar por consultas e realizar exames, e ainda a melhora do atendimento à população na atenção básica. Boa parte do dinheiro é resultado da economia de mais de 4 bilhões de reais feita pelo Ministério da Saúde com a renegociação de contratos com fornecedores e melhora na gestão dos recursos. Essas medidas de austeridade na gestão, de produção de recursos da eficiência que está sendo produzida, porque é com esses recursos, presidente, que nós estamos podendo entregar esses novos veículos, estruturar melhor a saúde, credenciar novos serviços, como os temos feito sucessivamente. Flexibilizamos o custeio, os prefeitos estão abrindo as UPAs com o SAMU, com o UPA, com o Médicos da Atenção Básica, vamos fazer uma saúde cada vez melhor. O presidente Michel Temer lembrou a preocupação do governo não só com a responsabilidade fiscal, mas também com a social. Você tem, desde a extrema pobreza, quando nós temos incentivado e ampliado os valores do chamado Bolsa Família, que ir além de um outro patamar social, que é o atendimento por meio das ambulâncias. E vejam que, tal como o Ricardo acabou de mencionar, aqui são 200 e poucas ambulâncias ao total, mas a verdade é que, ao longo do tempo, nós vamos entregar a ambulância a todos os municípios brasileiros. Temer também comentou os bons números da economia, com o aumento da criação de postos de trabalho e os esforços do governo para colocar o país nos trilhos. O número de ocupados, aqueles que obtiveram alguma ocupação neste último trimestre, chegou a 1 milhão 320 mil. Ou seja, a economia está reagindo. Quando eu vejo a Bolsa de Valores atingir o seu pico, 76 mil e 200 e tantos pontos, coisa ímpar, jamais obtida desde que se instalou o índice, eu digo, o que é que significa isso? Significa confiança no nosso país. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho